DJ da Ziu tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando Desce pro patrão Joga pro patrão Desce pro patrão Que tá te dando condição Desce pro patrão Joga pro patrão Tá bancando seu uísque Tá te bancando chandão Desce pro patrão Joga pro patrão Desce pro patrão Que tá te dando condição Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Desce pro patrão Joga pro patrão Desce pro patrão Que tá te dando condição Desce pro patrão Joga pro patrão Tá bancando seu uísque Tá te bancando chandão Desce pro patrão Joga pro patrão Joga pro patrão Desce pro patrão Que tá te dando condição DJ da Ziu tá tocando Tá tocando Tá tocando Desce pro patrão Joga pro patrão Joga pro patrão Desce pro patrão Desce pro patrão Que tá te dando condição Desce pro patrão Joga pro patrão Tá bancando seu uísque Tá te bancando chandão Desce pro patrão Joga pro patrão Desce pro patrão Desce pro patrão